Eu comecei a escutar som na época do ginásio mesmo, tinha um japonês louco lá, que era até um ano mais velho do que eu, que foi pro Japão uma vez, trouxe uma fita que tinha sete pistas e The Clash, né? E aí o cara veio com a calça rasgada, tipo Ramones, né, e aí eu consegui convencer o cara a me emprestar essa fita, né? E consegui um 3 em 1 com outro Walkman lá pra fazer uma cópia dessa fita, pra poder ter ela em casa, pra ficar escutando. Eu tinha um amigo meu daqui de Santos, que era o Zé Roberto, e tinha muita banda de metal nova, né, surgindo, e a gente começou a querer conhecer um pouco mais, né, era época de demotapes, não tinha disco, era um demotapes, apareciam os demotapes. A gente começou a se envolver, a tentar saber onde conseguir esses demotapes, né, foi aí que a gente começou a trocar com as pessoas, né, e foi aí que a gente começou também, que surgiu a ideia de fazer um fanzinho. A gente tinha várias fontes pra se informar, mas a principal delas, nesse momento que eu era bem pivete, assim, devia ter uns 15 anos, era a Metal Rock, né, era a loja do Pep, né. Até um dia que eu também passando pela Top Discos ali, que na época, hoje em dia é a Top Chance, era a Top Disco, eu vi uns patch do Slay, do Venom, do Metallica, umas capas de discos importados, que eram umas coisas mais difíceis. E ali eu descobri que existia um bagulho que era mais underground, que não fazia parte de grandes gravadoras, né, era uma coisa mais de atitude ali, mais underground. Eu comecei a abandonar um pouco o metal, o moleque cara começava a pintar o rosto, falar de diabo, cortar os pulsos, aí já achava baixaria, o metal já não tava me interessando mais. E o punk, além de ser mais animado, tinha mais conteúdo, mais mensagem, né. Eu curto mais uma coisa assim que, meio nessa parte artística, que conta as realidades, as vidas das pessoas e tal, e o metal é um negócio assim mais fantasioso, pá. E eu comecei a conhecer a parte americana do crossover, né. A gente conheceu vários fanzines e levou pro lado mais crossover, que flertava com o punk, né. Foi mais ou menos essa é a transição, cara. Foi de rock, metal, aí pro crash metal, crossover. Depois de um tempo a gente ficou sabendo que o pessoal trocava correspondência com os caras da banda, meu. E a gente começou a fazer isso, né. Procurava no vinil lá o endereço dos caras, mandava uma carta, três meses depois chegava, né, a resposta do cara. Às vezes a gente mandava dinheiro escondido na carta pro cara mandar os compactos, mandar vídeo. E assim começava. E aí chegava na nossa morra, a gente trocava com o pessoal aqui, né. Aí comecei a trocar com esses caras do Brasil mesmo. Comecei a trocar as fitas com eles. Aí tinha que fazer uma lista, né, do que eu tinha pra oferecer. E eles mandavam as listas do que eles tinham. Faziam ordem alfabética na mão, desde metal até punk, separando metal e punk. Eu botava do lado se era demo, se era ao vivo, se era LP e como é que tava a gravação. Porque de fita pra fita a qualidade ia caindo, 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 né. E de LP pra fita a qualidade mantinha. Cara, um bagulho que era a maior moda que hoje não tem, que era tipo assim, qual que é as bandas que o cara gosta. Aí o cara fala 60 bandas, né. Falava todas assim, né. E basicamente eram todas que a gente tinha conhecido na semana, mais ou menos isso. E ficava nessa aí, cara. Olhando pelos zines e pegando as fitas, gravando de fita para fita. Aí comecei a trocar também, né. Com uma galera, eu trocava com gente dos Estados Unidos, da França. Era tape trader, né. Tínhamos tape traders, né. Os caras que gostavam de trocar fita, trocar informação, trocar fanzine, foto, filipeta. Boa, a gente conversava entre nós sobre as pessoas que tinham um monte de som em casa, um monte de fita gravada e vinil, das coisas que a gente tava interessado. A gente tava fazendo amizade com esse cara aí. Se perguntassem o que você quer. Quer um carro, quer assim. Não, ele falou que era um duplo deck. Quero dois decks para passar fita, tá ligado. Ficava um indo na casa do outro, tá ligado. A visita, um na casa do outro, o motivo quase sempre era esse. Era a troca de som, de fita. Tinha os caras que sabia pra caralho. Que tipo assim, era o Marcílio, que era enciclopédia, o Serginho Punk, o Fabio Gordo, o próprio Zé Flávio, que eram os caras. Pô, os caras mangem de som. Se tu quer conhecer som, tem que pôlar nos caras. Era pivete e tal. E naquela época tinha aquele negócio meio assim. Ah, mano. Foi aquele desse cara, pá. Aquele famoso, é. Pô, da onde que tu é, tá ligado. Essas paradas assim, né. Só se passava o material, aquela coisa que quase ninguém tinha, só pro cara que ninguém achava que merecia ter acesso aqui. E eu lembro assim, que o que a gente fazia muito, né, que era moleque, era tipo ir na casa um do outro pra ouvir som. Porque tinha isso aí de compartilhar. A gente ficava lá revirando e revirando aquelas folhas, lendo, conhecendo as bandas, conhecendo o processo de trocar material por correio com os gringos, coisa e tal. Pô, eu peguei um fãzinho daquele um dia, eu peguei vários, eu mandei tipo umas 20 catas lá pra fora. Um monte de cara pra ver se alguém me respondia. Aí um cara da Inglaterra me respondeu, né, que se chamava Aaron. Então, ele falou que queria material brasileiro, ele tinha um selo que ele trocava, vendia material que chamava Hip-Hop Records, né. Eu não mandava uma lista pra ele. Ele já sabia o que ele queria, me mandava, e ele me mandava uma lista com as coisas que eu pedia. Mas quase sempre ele não me mandava o que eu pedia. Mas assim, o foco mesmo de troca era na Europa, né. E assim, foco mesmo, Inglaterra, Bélgica, Holanda, França, Itália. Parece que ali que o negócio pegava mais, né. E é que a gente fazia, a gente pegava, com as pessoas aqui do Brasil, a gente pegava as cartas e pintava, passava cola no selo, porque tinha o carimbo do correio, e depois quando chegava lá, o cara pra reutilizar aquele selo, ele passava uma água, a cola saía, o carimbo saía, ele mandava aquilo de volta pra gente, né. E a época que teve esse bagulho de corresponder bastante era quando a gente gravava as demo Tosca do Psique, né, pra divulgar, né. A gente teve acesso a uma cena que tava acontecendo ali naquele momento, que tava ficando grande lá, e a gente tava conseguindo absorver tudo aquilo ali em tempo real, né. Fiquei anos trocando, sem ser taxado, sem perder LP, nunca tomei capote, também nunca dei capote em ninguém. Sempre foram caras que, as trocas foram, assim, bem sucedidas, né. Disco eu troquei pouco, cara, porque, assim, porra, era moleque, não trampava, não tinha grana, chegava lá pra buscar os discos, porra, três, quatro discos, maior grana, tinha que pagar, já tinha comprado aqui, aí chegava a ter que pagar de novo, e falava, meu irmão, tem que saber de uma coisa, bro, deixa eu parar essa parada aí de lado. A gente mandava por navio, porque por avião era muito caro, era caríssimo você mandar as encomendas, e depois o problema era na hora de voltar, também demorava muito, eles mandavam, tinha um tempo pra chegar, sempre quando chegava no Brasil, dava problema pra encomendas chegar no Correio, depois demorava pra eles te mandarem a notificação pra você ir buscar, e depois de um determinado tempo, eles começaram a taxar, e foi uma época que eu parei de fazer essas trocas, comecei a deixar até algumas encomendas lá, que eu não tinha condição de pagar o imposto, a taxa que o Correio Brasileiro tava pedindo. Aí eu consegui, eu comprei uma guitarra bem tosca, né, pra começar, eu nunca tive aula de guitarra, eu não sei música, não conheço nota musical quase nenhuma, né, comecei a arranhar alguma coisa em casa mesmo, brincando, tanto que até meu irmão montou uma banda que não existia, mas era tipo um lixo virado na cama, meu irmão tocando bateria, eu tocando guitarra, e ele cantando, meu, e a gente chegou a gravar uma fita, né, você lembra o nome? Subdivígio. Ah, o Subdivígio, pode crer. Eu levei no Pepe, aí eu falei, puta Pepe, se liga nessa fita que eu recebi de uns caras, meu, aí ele pôs pra rolar lá, colou o pessoal, porra, não é som, não é som, não sei o que, só que eu acho que o Pepe manjava um pouco mais, ele falou, mas o que esse cara tá cantando, meu, porque não tinha letra, né, meu. Tem um violão velho, comecei a tocar com o Maurício lá em casa, né, mas a Zé DG era amigo de trocar som, de trocar fita. Eu batia numa gaveta ao contrário, a gente inventava umas bandas, pô, como é que é o nome da banda que a gente inventou, cara? A gente montou uma banda chamada Dirty Heads, e aí ele, por um dia no ensaio do Pactos Fale, começou a também bater lá, o Zé Flávio doido chamou ele pra tocar no psico, aí ele, quando começou a tocar no psico, ele não tocava tão bem, ele começou a pegar o Chimbal Caxibumbo lá do Zé Flávio, levava pro quarto lá em casa, e eu numa guitarra velha, ficava tocando junto com ele, né. Zé Flávio era foda, cara, porque assim, cara, ele tocava bem, e o Modéstia à parte comecei a tocar bem também, num certo momento, então um puxava o outro, tá ligado? A gente queria mudar o nome, porque tinha o Psych Possessor, mas depois não era mais, era outra coisa, tá ligado? Porque virou punk e começou a cantar em português. Teve essa transformação toda aí, que o Marcelino participou mais do que eu, fui chegando depois. E aí ele me chamou pra fazer vocal, e conheceu o Maurício, e aí ele convidou o Maurício pra tocar também, o Zé Flávio tinha uma batera na casa dele, e aí não tinha ninguém pra tocar baixo. E aí a gente foi num show do Pactify, da banda do Tarso, e ele viu o Yonho tocando. Ele falou, vou chamar aquele cara, vou chamar aquele cara, vou chamar aquele cara. Aí eu pedi o endereço pro Tarso, a gente foi na casa do Yonho, e convidou o Yonho pra entrar. Eu lembro uma coisa, mano, eu fiquei, não sei quanto tempo, de começar a fazer essas músicas, e falar que ia gravar, e a minha vida, eu só pensava nisso. E logo depois eu entrei no Psyche, né, tocava guitarra faz alguns meses, os caras me chamaram pra tocar baixo, eu fiquei tocando baixo durante 3 meses, depois de 3 meses eu já tava lá em Belo Horizonte, gravando o disco. Eu me lembro que eu não fui gravar lá com o Psyche, eu tocava baixo há 3 meses, né, e a gente foi lá, e ia conhecer o Yon da Cogumelo, né. Aí a gente chegou na rodovia, e tá o Yon lá esperando a gente lá na frente, aí foi descer uns caras da banda, o Yon de boa. Já não tinha gostado, porque a banda tinha deixado de ser metal pra virar punk, né, ele não tinha gostado, nem ferrando, porque deixou de cantar em inglês pra cantar em português, a maior doideira que hoje em dia é que os caras fossem pra você cantar em português, né. Na época a gente deixou de cantar em inglês pra cantar em português, o cara ficou puto, ameaçou nem lançar o disco. Aí os caras foram descendo do ônibus, quando eu desci do ônibus, que ele olhou pra mim, ele olhou pra mim, ele olhou pro Zé Flávio, falou, Zé Flávio, tu botou uma criança na banda, Zé Flávio. Aí o Zé Flávio, pô, como assim, moleque não é criança? Como assim, como ainda é criança, Zé Flávio? Aí o Zé Flávio falou, meu, espera a gente gravar, a molecada sabe tocar, depois tu fala. E a gente foi gravar o disco, naquela inocência toda, pô, eu gravei o disco quase em duas horas e meia, o disco inteiro. A gente gravou, a batera, o baixo todo na parte da manhã, gravamos o resto tudo à tarde, micro-samã no outro dia de manhã, o disco tava pro outro dia e meia. Cara, eu era tão psíquico esse bagulho de tocar, cara, é que a única coisa que eu lembro, assim, claramente dessa época, foi o seguinte, eu gravei uma música ou duas, não sei que música que eu gravei, o cara, o Carl Albaugan, aquele engenheiro, eu falei assim, vem cá, ouve aqui. Aí o que acontecia? No começo, porque eu tinha muito pouco tempo de batera, quando eu gravei esse disco, eu nunca tinha entrado no estúdio, então o que acontecia? O chimbal tava perto da caixa, e aí eu não conseguia levantar essa mão, então aqui eu tocava numa dinâmica, e quando eu mudava pra cá, eu levantava a mão, e é o que eu falei assim, pô, quando tu toca no chimbal, a caixa tá mó fraca, quando tu toca na porra do pra tá mó alta, eu falei assim, não, é pra já, catei o chimbal, meti lá em cima e comecei a pá, e assim, cara, eu saí da gravação revoltada, eu falei assim, meu irmão, tu é burro, toca um bagulho fraco ali, puto idiota, aí eu ficava, toda vez que eu sentava bater, eu falei assim, meu irmão, bate forte, velho. Eu não peguei, eu não peguei a época do Vulcano, nem nada, mas eu peguei já a época do Psique, né, na fase de Jarrar de Cor, né, eu confesso que eu não lembro muito, assim, de como é que foi aquela discussão, como é que a gente conversou sobre a capa, etc., eu não lembro se eu apresentei já algum, algum daqueles bonequinhos desenhados, sabe, e o pessoal pirou, pô, isso aqui é legal, de repente a gente compor alguma coisa, uma das coisas que eu lembro, é que eu tentei retratar algumas pessoas que a gente conhecia, tipo, o Nhonho tá lá, o Pepe tá lá, você pode ver que tem um cara cabeludo, tem um cara, o meu irmão, então, eu tentei pegar toda aquela, aquela coisa que tava acontecendo na época, e transformar pra aquela capa, né, e o lance de ter duas cores, e ser preto e branco, e isso que acho que foi uma coisa minha mesmo, de gostar do minimalismo mesmo, dessa coisa de menos, de menos cores, porque acho que de repente se ficasse muito colorido ali, talvez não ficasse legal na época, ou até ficasse, não sei, mas foi uma experiência que acho que acabou dando certo. O Ogros of Darkness foi de 86, assim, no meio do ano de 86, eu não tenho ideia de quantas tiragens a gente fez, a gente fez um grande, assim, com saquinho plástico, a capa bem legal, o Xerox bem bacana, então a gente digitou lá, a máquina de escrever mesmo, a gente não tinha muita foto, só a capa que eu consegui uma foto de Slayer, com um cara em São Paulo, que a gente comprou, a capa ficou bem legal, as fotos de dentro, meia boca, os logotipos, eu pedi pro Zé Flávio fazer alguns logotipos, a gente não conhecia o Artbuy ainda. Uma das coisas que eu tinha, que eu gostava muito de fazer, era justamente na loja do Flávio, lá na Punk Rock, pra ver as capas, eu ficava viajando nas capas, nos encartes, tinha muito encarte de Punk, aquela coisa de colagem, eu gostava daquele tipo de arte, de como é que os caras montavam, eu queria descobrir como é que aquilo era feito, aí quando os caras falavam, eu falava, recorta, cola numa folha, e tira a copa, tira a Xerox, eu falei, só isso, uma agulha é mó fácil de fazer, então qualquer um poderia fazer. Via a Flipside, via a Máquina Rock'n'Roll, via as outras revistas, era assim, era colagem, colar, fazer um papel de fundo, e colar em cima. Então, acho que tudo isso também envolve arquitetura, porque a gente tem na arquitetura um curso de fotografia, eu aprendi a revelar, aprendi a revelar filme negativo, as fotos mesmo, muitas fotos eu ampliei na faculdade, eu pedi emprestar da câmera da faculdade, eles davam uns 3, 4 rolos de filme, e eu saia fotografando a galera, um pouco de noção de enquadramento, talvez, eu gostava de fotografar show, mesmo porque era experiência de mexer com o equipamento, saber como é que ele funcionava, para coisa mais em movimento, vamos fazer foto em tal lugar, vamos tirar foto da minha banda, eu lembro que a gente fez um monte, eu fiz várias fotos de bandas por aí, que o pessoal usava para release, para capinha, para fazer Xerox, enfim, para divulgar a banda, era um negócio legal, além de tudo, você acabava ficando amigo dos caras, e o que eu achei muito legal do Crude, é que primeiro, basicamente punk, e segundo, não era só som, eu tinha vontade de escrever alguns textos, que trocava com uns gringos da Bélgica, sobre vivissecção, armamento nuclear, e eu lembro que o Forofa trouxe um saco plástico, com um monte de entrevista, um monte de texto, e aí nós pegamos, e começamos a recortar e colar, colar de cabeça para baixo, o Forofa já tinha trazido bastante material, do A Letra, já tinha bastante entrevista, que já tinha bastante material, não precisava gerar tanta coisa, mas era assim, final de psique, estava entrando no OVEC. Naquela época, as coisas aconteciam muito espontaneamente, não tinha assim, uma, sei lá, uma programação, de tipo, vamos fazer assim, para tal lugar, a gente tinha uma organização. Ali, na turma da escola, no pessoal da Béu Adolescência, aquilo não tinha glamour nenhum, aquilo o cara era buscar um maluco, o cara se veste assim, o cara fica, tipo, traçasse fita maluca, tá ligado? Eu era meio que um nerd do rock, né? E hoje em dia, as pessoas também têm muito acesso, o que é bacana, não tem esse radicalismo também, porque também, às vezes, era exagerado, tá ligado? Mas tudo é muito superficial, falta uma essência ali, né? O porquê do negócio, de realmente ter um amor ali, pelo treco ali, de verdade, é verdade, né? Obrigado.